Cinco suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em arrombamento foram detidos ontem em Brumadinha, em Santa Luzia, na região metropolitana. Na tentativa de fuga, amigo, um deles chegou a pular em um rio, mas não adiantou. Para a polícia, o bando confessou mais de 20 crimes. Tá aí um negócio que se eu virar ladrão, eu nunca vou fazer pular no rife, porque eu prefiro a polícia. No rio eu vou morrer afogado, não sei nadar. Ah, já contou um negócio pra você. Anda essa matéria. Não, Pelé, presta atenção que você vai gostar dessa aqui. Lembra, Pelé, que eu mostrei aqui ontem um solzinho do Black Soul no Parque Municipal? Lembra, Tatu? Sim, senhor. Acabou o jornal, me mandou um zap para um delegado, não vou falar o nome dele, não. Falou que um daqueles que estava ali na Santa, Pelé, falou um dos maiores ladrões do Brasil. Vou mostrar para vocês o zap aqui depois. Ele escreveu assim, ó. Ele contrariou a máxima de que ladrão não envelhece. Está com 70 anos, 60 de furto. Aí eu vou ouvir a matéria aí. Este carro sujo de barro chamou a atenção dos policiais durante uma operação de combate a furtos e roubos nas estradas, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. E foi só a PM tentar abordar que o motorista deu no pé. Ele cometeu direção perigosa, diversas manobras arriscadas no meio da cidade, né, e parou em determinado ponto. O motorista saiu, evadiu pela mata, pulou dentro de um rio, mas a gente conseguiu persegui-lo e prendemos ele. Clebson Ramos dos Santos, de 38 anos, e a namorada dele, foram detidos em flagrante. O carro em que eles estavam era clonado. Lá dentro, os militares encontraram várias ferramentas, usadas para arrombar casas. Pé de cabra, tocas ninjas e outros materiais, então a gente suspeitou, né. Sem saída, Clebson acabou confessando o crime e levou os PMs até a casa dele. No imóvel foram apreendidos eletrodomésticos, televisão e roçadeiras. O suspeito também indicou para a polícia o paradeiro dos outros envolvidos. Quando a gente chegou, fez o cerco no local, alguns evadiram, né, pulando telhado, muro, mas a gente conseguiu fazer o cerco e prendê-los, né, e havia mais material furtado dentro da residência. Ainda em Brumadinho, foram presos David de Jesus Barros, de 28 anos, e Cláudio Henrique Rodrigues de Souza, de 21. Já em Santa Luzia, a PM prendeu Michael Honorato Paz da Silva, de 24 anos. Ele estava com uma picape roubada. Com estes outros integrantes da quadrilha, foram apreendidos ainda um fogão, uma geladeira e um botijão de gás. Os produtos lotaram uma van e a caminhonete da PM. Segundo a polícia, os suspeitos são especialistas em furtos. Davam preferência para invadir casas vazias, quando os moradores não estivessem nos imóveis. Escolhiam residências na zona rural e também dentro da cidade. Só nos últimos meses, o grupo teria cometido 20 furtos, em Brumadinho e nas cidades da região. Entre tanta coisa apreendida, a PM encontrou ainda duas armas, uma de brinquedo e outra de verdade. Eles disseram que iam para os furtos com esse simulacro, para se caso houvesse alguém nas residências, eles conseguiriam intimidar com aquele simulacro. Parte dos objetos roubados já foi reconhecida pelos donos. Tudo foi trazido para a delegacia e agora a polícia civil vai investigar as ações da quadrilha. Eles confessaram os crimes, confessaram diversos furtos. Duas testemunhas já reconheceram parte dos materiais, só que com absoluta certeza diversas outras vão se manifestar. Não é só em Brumadinho, mas principalmente em Brumadinho, Bonfim, Bicas e cidades circunvizinhas ali.